Agora vamos falar de uma família que foi atropelada em São Paulo na faixa de pedestres por um motorista com sinais de embriaguez. Nossa repórter Ana Paula Neves é quem tem os detalhes pra você ao vivo. De novo, Ana. Bom dia, amiga. Oi, Zucatelli. Bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo no Hoje em Dia. Olha, a família fez tudo direitinho e ainda assim acabou vítima de um grave acidente. Eram 3h40 de uma tarde ensolarada. Os pais e os três filhos atravessavam uma avenida movimentada da zona sul da capital paulista pela faixa de pedestres. Foram surpreendidos por um carro desgovernado em alta velocidade que atropelou quase todos e só parou quando invadiu uma oficina mecânica. O motorista ficou preso nas ferragens, os bombeiros foram chamados e quando estavam ali realizando essa operação de retirada desse homem das ferragens, notaram sinais de alcoolismo. Quando ele foi retirado, portanto, acabou preso em flagrante por embriaguez ao volante, atropelamento, colisão e também lesão corporal. Da família toda atingida, apenas a menina de 9 anos não se feriu. A mãe dela e os dois irmãos ficaram machucados, mas já saíram do hospital. Já o pai segue internado. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Ana. Que justiça seja feita e que essa família se recupere bem. Obrigado, amiga.